Caramba, tá tudo errado vai Tá tudo errado Recomeça o show do esporte Capitão Zeca Capitão Zeca, cadê Capitão Zeca? Será que Capitão Zeca vem hoje? Aguarde, só pode ser, Capitão Zeca contra Rogério Seri Que duelo hein Vai ter palavrão, muito palavrão hoje Vamos ver o que vai acontecer Seifador e o Ian O Tian tirou o Seifador da jogada Pegou mal Acho que podiam Organizar para evitar um curto circuito É, deu ruim para os dois Tira de meta Será que Capitão Zeca vem hoje? Vamos ver Se vier, joga com o Rogério Senna Aymar King Meu Deus Aymar com a número 11 Ele que foi do River Plate Tá aí Rui Cabeção Rui Cabeção caiu Jogou no Botafogo Jogou no Fluminense e no Cruzeiro também Rui com a número 23 Rui Aí o Aymar Jogou no Charles Guerreiro Aymar de novo Jimba O Guerreiro tá na direita Charles Guerreiro com a número 5 Charles Guerreiro é uma lenda Foi do Flamengo Júbrio Negro adora o Charles Guerreiro Como não detestam o Alassi Eu sei muito bem Porque eu vi o Alassi do Flamengo Tomar passando Horrorosa O Guerreiro Guerreiro não era isso tudo Guerreiro conseguiu jogar Pela seleção brasileira Jogando pelo Flamengo Campeão brasileiro pelo Flamengo O Charles Guerreiro é uma figura histórica Do Flamengo Histórica Né? Era um baita lateral Foi lateral do Flamengo Foi lateral do Fluminense Jogou no Vasco O Fluminense como um volante Mas no Flamengo Ele foi os dois Ai meu Deus do céu Rui Cabeção Perdeu Conseguiu perder o gol Conseguiu perder o gol Quis fazer graça Chutou no No Otávio Guerreiro Tava o Gun O Gun tava na direita E o Otávio na esquerda Henrique Dourado Pra fora Henrique Dourado Feliz a saída Duas linhas de três No meio Vamos 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 Ai caralho Puta que pariu E pegou Max 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 foi goleiro do Botafogo Em 2003 O goleiro que Ao invés do Botafogo Subiu pra Série A Em 2003 Ai depois que o Jefferson Na primeira passagem Deira assumiu o posto Né? O Jefferson Tinha mais fama Por isso É... Acabou Morrendo No Botafogo Acabou morrendo Morrendo Jogou Uma carreira Quase toda No Botafogo Né? Jefferson joga daqui a pouco Filipe Jogou pras bolas Vamos lá Que o jogo tem que continuar Chilico Vamos nessa Bola saiu Vamos lá Vamos lá O jogo continuou O jogo continuou Meu querido Beleza? Vamos lá Ó o Charles Guerreiro Machucou o Charles Hein? Levantou Levantou Aí agora O Charles caiu King derruba O King em cima do Charles Hein? Foi no Charles E no Giovanni Augusto O King Exagerou Exagerou Com o King Cadê? Aí o Ó Tem 4 Cosmos De vindo Pera Dimba Tem Dimba Tem Paulo Rossi Carinho Paulo Rossi Muito bem Vamos lá Será que o capitão Zeca Vem hoje? Não só Deus sabe Capitão Zeca Contra Rogério Senna Tem um duelo pesado De pesos pesados Capitão Zeca Em cima de Rogério Senna Vai ser o grande duelo do dia Do duelo dos Vingadores No filme Grande luta Vamos lá A luta do seco Nem O Anderson Silva Com o Victor Belcoy Era tão emocionante Né O Mike Tyson Com o Evander Cole e Filch Ai meu Deus do céu Vai o Dimba Tem o Wallace pedindo Wallace Tem o Aymar Tem o Aymar Giovanni Augusto Tem o Aymar de novo Wallace Consegue tirar O Wallace é ruim de chute Pegou do Wallace Pegou do Wallace Essa zaga Pegou do Wallace Zaga central Jogou no Flamengo Do Vem galera Caralho Do Flamengo Muito tempo Do Flamengo Pegava no pé dele Irmão do Graveto Sempre elegante Diminui Diminui Aí Patrício Patrício Calma Vai para trás Calma Gente Olha aí Caralho Esse cara é o GUM GUM Giovanni Augusto derrubou O GUM Vai tomar o amarelo Tá sendo Tá sendo Tomou o amarelo Capitão Zeca Capitão Zeca Acabou de chegar Caralho Rapaz Ap Gonzalez . Está funcionando bem Nessa hora fica no meio Vamos lá, o jogo não para Falta vai ser cobrada Irmão do Graveto Irmão do Graveto não foi bem nessa Irmão do Graveto Jogou em cima de alguém no Palmeiras Mas ganhou o lateral, vamos Aí o goleiro Max Jogou no refeitório com o goleiro Max Vamos ver o que vai acontecer Olha o vacilo Charles Guerreiro, vamos fazer o seguinte Vamos para o break, rápido